MÚSICA 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 Tem um garoto do arraial do cabo Belo como um serafim Forte, feliz, feito um Deus, feito um diabo Veio dizendo que sim Só eu, velho, sou feio e ninguém E não veio quem eu desejaria Se dependesse de mim São Paulo cheio nas luzes da Bahia Tudo de bom e ruim Era o fim, é o fim Mas o fim é demais também Odeio você Odeio você Odeio você Odeio Eu nunca te amei, idiota Eu nunca te amei Eu nunca te amei, idiota Eu nunca te amei Eu nunca te amei Eu nunca te amei Eu nunca te amei Eu nunca te amei